Vou chegar lá mais em cima né, fiquei um tempão sem jogar Beleza Ok, então essa jogada aqui vai ser a jogada de gato tradicional né Eu já controlo o ramo uns 10 minutos Não vai dar para ver não cara, vou ver o replay depois, não vou ficar até tão tarde não Mas depois eu vejo o replay, não sei se vou ver o outro replay ou se vou ver outro, mas eu vejo depois O cara não falou nada mano Beleza, bom, negou aí meu gato Bora Max, chegou o seu momento, você banindo mais uma vez que eu pote Um manequim Um o que mais, um o que mais, um o que mais Vou tirar um fidgetzinho né, com certeza Quer dizer, Max é sai aqui tranquilo E você sai, homenagem sai Eu quero obedience aqui né, é a carta aqui, eu quero obedience Aqui a polusa eu não vou fazer né, não tem como fazer a polusa na sala mais Acho que eu vou tirar a polusa mano Polusa Preciso não deixar o terceiro fidget Ou access Vou deixar o access também, namorou O melhor do show access né Vou tirar só o fidget aqui Só achar o obedience aqui e ficar tranquilo Tô sentindo que vai vir Agora eu vou perguntar né, o cara Já me mandou voltar aqui no bagulho Ué, agora ele não quer falar ok mano Joguei contra a Flander, não joguei com o Flander não Se esse maluco esperar eu dar o pote pra falar que Que falar ok, tá de sacanagem né Cadê a porra do obedience? Bota mais duas Vem caralho Caralho, me fudiu mano Que pedrado isso aqui hein Vou pegar o kit aqui mano Não tem um garagem, banho Vou deixar o gato aí mesmo Esse jogo aqui deu ruim hein Esse jogo aqui deu ruim hein Esse jogo aqui deu ruim O catpote não achei nada Vou deixar o gato aí o cara Tem que dar um jeito de matar ele Não é tão difícil não E essa aqui tia que tá zoada também Porque eu não tenho aqui banho E eu não tenho homeragem pra fazer quanto né Puta que pariu hero Mano, eu vou guardar o Ash por fujão Se possível Eu posso deixar ele embora aqui E dar um Nibiru né Eu posso deixar ele embora aqui um tempo né Vamos fazer isso Vamos ver o que acontece Se eu deixar ele embora aqui E dar um Nibiru Vamos ver se rola Mano, esse Ash aqui já tem Nome e sobrenome cara Ok, já tem o Fares Dois sons Dois sons O meu gato vai ser obliterado aqui Vou pegar um Soldier Três Quatro Não, não Esse é o três né Três Foda que ele vai jogar aquele amigo Que porra Busca pole né Essa porra é mó zoada Pô Será que eu tinha que ter dado Será que eu tive que ter dado neg aqui mano Talvez eu tivesse dado neg aqui sabia Agora eu vou ter que dar neg nessa merda Porque se não ele pega o pole mano Funde da mão Me foda Acho que eu fiz merda Era pra ter negado essa porra aqui Eu podia até ter esperado Mas tinha que ter negado essa porra Agora eu vou ter que negar essa porra Não pode deixar isso resolver Eu acho que eu fiz merda Esse é o quatro né Caralho que bosta mano Um, dois, três, quatro É mano, uma meia aqui Não queria gastar esse empame Aí eu gastei empame Dei mostrar mais pra ele Tudo bem, ele tá mais perto Pra fazer o Nibiru né Ah, tá bom Me sinto menos mal Obrigado Obrigado Crossout Obrigado Crossout O Crossout Até pra isso ele serve Pra eu me sentir menos mal Da pole da mão Porque ele é da pole da mão Fazer o bicho que Pega Miracle Fusion Uma confusão mano Ia comprar carta É, o Nibiru vai resolver Então ele vai jogar um bicho aqui pro grave Talvez o Malicious Mas eu acho que tá esquisito Tá um pouco esquisito Caralho, jogou um Stratos pro grave Será que não usa Malicious? Baniu Beleza Tem que fazer Vai buscar Pole Ok Lembrando que eu não posso bater direto Porque essa porra volta Se ele tomar dano Eu já perdi uns jogos assim mano Batendo com essa merda no grave No grind Essa porra voltou do nada Eu falei Fudeu mano Calma Deixa eu ler esse amigo aqui mano Pelo amor de Deus Calma Deixa eu ler esse amigo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa eu ler essa carta Esse cara tem zero respeito Com a minha pessoa né Tá tipo Foda-se Eu vou fundir aqui mano Ok Faz certo Só que o problema agora Eu não sei o que a Miruko Fuso faz nesse deck Eu sei que tem Alguma coisa que ele faz Agora o que? Sei lá mano Outra parada Esse token vai vir Grotescamente grande Se for O zero De cartão oeste Caralho Tô fudido né De cartão oeste aqui Fudeu né Não Que faz nada que você inibir Eu sei Mas eu vou perder pro token né Mas eu acho que eu vou perder Porque eu não tenho follow né Essa kit não é follow Não tem uma miragem Não tem o betinho dele Pra ela banir Ah Mas eu segurei Eu segurei o Ash Pra essa merda Eu segurei o Ash Pra essa merda Não vai ser hoje Que eu vou perder Pra essa desgraça Eu vou perder pro hero Mas pro fusão em força Não vai ser não Beleza Vou até perder mano Tranquilo Vou até perder mano Agora pro enforcer Não vai ser Eu vou perder pro token Mas eu tô sentindo Eu vou tomar uma tokenzada No meio da cabeça aqui Mano Ele tem que dar um mini confuso Se ele não dar um mini confuso Eu me fodi mano O enforcer é hero Não Eu sei Mas eu não vou perder pro enforcer mano Eu preciso que ele dê Um mini confuso aqui Se ele segurar Ah filho da puta Segurou o bagulho mano Pô mano Pera aí Pera aí Eu tenho que pensar Que eu só vou dar liberada Nisso não Ih mano É pronto É um desses né Vou ter que aceitar esse dano aqui Move please Move Tá achando que eu sou o Mcknight A move Espera olhar as cartas Caralho O cara é um deus do Yu-Gi-Oh O cara me matou com defusion Ah o cara mereceu ganhar Sinceramente o cara mereceu ganhar O cara mereceu ganhar Me matou com defusion O cara mereceu ganhar Mano tem coisa que acontece Só no db mano O que aconteceu eu ganhei Pera O que que houve Pera ele baniu o alvo O que que rolou Acho que ele baniu o alvo Calma Como que ele fez esse bicho Mano O que que aconteceu Como ele fez essa merda Não calma Esse defusion ele buga Ele baniu o alvo Era o Stratos Que idiota Move please Aí que cara Move Ler as cartas Que era o que eu tava tentando fazer Evita de você Matar seu próprio bicho Mano O que rolou aqui Minha nossa senhora Cara Realmente esse cara aqui Não Tipo assim Eu tava prestes Em clicar no admitir Defint Mas eu falei Não Vou deixar aqui Ele fazer Croquetou mano Ok cara Ok Realmente O senhor está de parabéns Ele baniu o alvo Ele esqueceu Ele não defuso a própria Carta A casa só voltou O que eu ia comprar aqui Eu ia comprar uma revolt Ótima draw Realmente Maravilhosa Ah Não sei Não tinha perdido Eu ia ter que dar Nibiru E tal Ia acertar o kit Ia acertar a revolt A revolt de repente Ficava semi-viva Bom Esse foi o último jogo Que eu joguei